Olá amiguitos, para nós mais uma vez aqui com vocês, com participação especial de Alex. Os nossos bichinhos são sempre bem-liminos, né? Aqui no programa da Cia, Vendo Cigano, nessa emissora maravilhosa que está trazendo sempre cultura, diversão e muita informação para vocês. Vamos lá para a nossa dica faraônica, para a nossa aulinha faraônica? Vamos lá, hoje nós vamos falar de braços, isso, movimentos com braços, como de braços, tá? Existem várias movimentações de braços que podemos fazer, tá? A gente pode pensar nos nossos braços como molduras, eles estão emoldurando, 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 emoldurando os movimentos corporais ou eles estão realmente em movimentação, dançando. Vamos pensar numa movimentação, hoje, depois a gente vai falando das outras possibilidades que nós temos com movimentação de braços, tá? Vamos pensar numa movimentação que tem uns apelidinhos, né? A dança tem muitos apelidos nos movimentos, que seria, alguns chamam de serpente, outro de movimento onda e de algum outro nome, claro, que eu ainda não conheço, que seria essa movimentação de braços, certo? Então tá, vamos pensar assim, essa movimentação, vamos partir do princípio que você já saiba as molduras de braço que nós podemos colocar, que nós podemos chegar. Então, vamos supor, estamos na segunda posição ou na moldura chamada de moldura básica da dança do vento, tá? Nós ainda vamos falar sobre a construção dessa moldura. Esse vídeo, essa aulinha é sobre essa movimentação, como eu a construo, ok? Então, você subiu os braços e colocou na sua segunda posição de braços ou a posição de moldura básica, né? Quando a gente fala de moldura, a gente olha para essa posição, embora existam outras, ok? Para fazer essa movimentação com os braços, eu não posso esquecer e não tenho como eu executar essa movimentação se eu não passar por três pontos, que é o ombro, o cotovelo e o cúmulo. Se eu tirar um desses pontos da movimentação, não existe a modulação, simples. Então, eu estou com o movimento, com a posição aqui. Eu quero fazer essa movimentação e essa movimentação. O que aconteceu aqui? Vamos rebobinar a fita e vamos lá, voltando para a construção desse movimento. Para que isso aconteça, a gente movimentou. Cotovelo, desculpa. Ombro, ele deu uma subidinha. Cotovelo e cúmulo. E voltou tudo para o normal. Se eu rebobinar mais um pouquinho e for querer realmente ter a consciência corporal de cada ponto que eu estou passando, tem que pensar aqui, vamos com o braço direito. Subiu o ombro, subiu o cotovelo. Mais ou menos na altura do ombro, pode ser um pouquinho mais baixo. E subir o meu cunho, mais ou menos na altura do cotovelo, um pouquinho mais baixo. Os braços deles não ficam aqui, tá? Eles estão retos, que eu quero dizer que não estão apontados para a diagonal. Mas, se eu for realmente medir certinho, o ombro está um pouquinho acima do cotovelo, está um pouquinho acima do cúmulo. Então, eu faço. Quero treinar a movimentação de braço? Ok. Ombro, cotovelo, cúmulo. O cúmulo e trás. Ombro, cotovelo, cúmulo. O cúmulo e trás. Ombro, cotovelo, cúmulo. Ok. Para a consciência de que eu tenho que passar por esses três pontos. Aí, eu começo a afastar este braço do corpo. Então, eu faço. Ombro, cotovelo, cúmulo. Ó, já não aproximo tanto. Ombro, cotovelo, cúmulo. Eu não aproximando tanto, eu já percebo que eu não preciso subir tanto o ombro. Mas, ele tem a participação muito importante no movimento. Ombro, cotovelo, cúmulo. Ombro, cotovelo, cúmulo. Ombro, cotovelo, cúmulo. E eu chego nesse momento. Existem professoras que falam, e eu acho muito interessante essa direção, esse direcionamento. Pensar que você subiu o seu ombro e o seu cotovelo, ele está fazendo como se fosse... Ele não só está subindo e descendo. É como se está apontado lá para trás, certo? E não para baixo, isso é muito importante, ó. Se você pensar que o seu cotovelo aponta para baixo, você vai ter essa movimentação. Então, ir para cima é essa movimentação. Seu cotovelo aponta para trás. E a gente faz um Czinho. Ou uma meia-lua. Com a abertura aqui para frente. Vamos pensar na letra C. Ela virada para cá, para você. Ela aberta aqui. Então, quando eu subo o ombro, o meu cotovelo, presta atenção e procura fazer esse relacionamento com esse desenho. Ele subiu nessa letra C. E quando o cunho chegou, eu desenhei essa letra C de novo. Tá? Se ficar difícil por esse... Eu apresento todas as metodologias possíveis. Se, ah, Sarah, cumpriu mais ainda. Então, você olha. Olha o cotovelo. Subiu e desceu. Subiu e desceu. Eu não ensino dessa maneira, mas existe essa maneira de ensino, essa maneira de direcionamento. E chega-se no mesmo resultado. Mas vamos pensar aqui, ó. Ombro, o cotovelo, ombro. Ombro, o cotovelo, ombro. Então, o que vai acontecer? Continua acontecendo isso, só que agora alternado. Um braço e o outro. Quando eu já estou na segunda posição, ao invés de eu puxar muito aqui, porque eu estou tomando a consciência dos pontos que eu tenho que passar, o que eu fiz? Eu puxei os braços aqui e eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não preciso subir tanto mais. Até por uma questão anatômica, né? É meio que só um toquezinho, um cutucãozinho alfinetadazinha alfinetada. É isso, ó. Ó, ombro, 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 ombro. Ó, ombro, 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 ombro. Quando o ombro estiver voltando, esse ombro já está saindo. Ombro, 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 ombro. nessa movimentação, nessa segunda posição. Com o tempo, você vai percebendo que, não é obrigatório, mas a movimentação de braço, eu tenho a possibilidade de colocar um pequeno deslocamentozinho de tronco, lado, lado. Ah, é muita coisa pra pensar. Sim, mas automaticamente, conforme você vai ficar na amiga do movimento, você já tá tão amiga, tão soltinha com ele, que você já vai colocando o seu tronco. Não, Sarah, eu quero concentrar só aqui. Ótimo! Agora, de repente, eu coloquei um pouquinho de tronco. À medida que você vai ter um repertório, consciência corporal dessa movimentação, a gente vai chegando nessa soltura, nesse envolvimento todo do corpo na dança. Atenção que temos que ter. mãos, os dedos juntos, dedão escondido, ok? Nós vamos também já falar de mão, uma outra, uma outra linha, né? Porque fica meio complicado os dedos abertos aqui, tem toda uma técnica pra gente manter os dedos juntinhos, tá? Ombro, o outro lado, o outro lado. Esse é um tipo de movimentação ondulatória, sinuosa, com os braços. Ok? Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula, na próxima dica faraônica, na próxima aula. Obrigada. e aí e aí e